E aí família, seja bem-vindo a mais esse episódio aqui no canal e vamos estar continuando como sempre aquela série insana do Lucas Lopes aqui E olha galera, a curiosidade de hoje é 7 partidas, 1 assistência em 3 jogos aqui com a camisa do Atlético de Madrid galera E iniciando a sua nova temporada aqui no Atlético de Madrid, vamos estar enfrentando o Elche E aqui galera, vamos estar mostrando os títulos por clube do Lucas Lopes E agora, vou mostrar aqui os gols, os gols já mostramos E os títulos individuais galera, é muito título, 7 vezes melhor jogador do mundo E aqui vai uma lapada de títulos aqui Porém, mostrar a todos, é muitos títulos pelo bairro de Munique também conquistado aqui com o Lucas Lopes E vamos então galera, tá fazendo a primeira partida aqui então Desse episódio e vai contra o Elche O Elche que tem bons jogadores, que já deu pra mim perceber ali E olha o trio de ataque aí, o Bremovic, o Lucas Lopes e o Jeta galera É um trio de ataque aqui até surpreendente que os caras, olha Colocaram o Lucas pra cobrar falta, não, foi lateral, esquerda e direito Lateral não galera, escanteio e... Tá rolando, tá valendo galera aqui então E vamos aqui, já tem então uma iniciativa o time do Elche E vem aqui, recupera a bola o time do Atlético de Madrid Vem aqui, Bremovic, esqueci de mudar o uniforme Vem o Lucas Lopes aqui, recebe, faz a graça dele Que ele sempre gosta de fazer Vem ele, vinha pra um lado, vai pro outro Vem o chute Gol E tá lá, é o primeiro gol aqui na partida E abre o placar contra o Elche Atlético de Madrid na frente, já com poucos minutos de jogo Foi pra um lado, foi pro outro, ninguém entendeu Mas ele, sim, fez a sua leitura e mandou lá no cantinho galera Que gol hein, que ginga O moleque joga muito, moleque não, já é quase... Mais que adulto né galera Aí vem o Lucas aqui, tentou recuperar Vem o time do Elche Gol E já empatou galera Já empatou esse time do Elche, é perigoso hein Essa zaga Essa zaga é uma uva Nossa senhora E toma iniciativa aqui já de meio de campo Após o gol, vem aqui Olha o Lucas, recebe, bolão Nossa, que drible Vem, catou todo mundo Gol E é dele de novo É do Lucas Lopes É do Atlético de Madrid E não demorou muito Ele já colocou lá dentro Que driblaço Joga demais Dribou o goleiro Deixou o zagueiro ali sem entender nada Ó Deixou o zagueiro sem entender nada Nenhum goleiro Ninguém foi pelo lado certo Mas ele foi né Ele sempre vai pelo lado certo E tratou de fazer esse golaço aqui Aí vem Toma iniciativa o time do Elche É galera, que jogo hein Quinze minutos Três gols na partida E vem bola aqui pro Lucas Nossa Que dominado em cima da linha Aí vem ele Catando Driblou Que lindo lance Vai fazer o gol Gol E é dele Vai fazendo o triplete na partida Com poucos minutos galera Poucos minutos E vai Tratando de colocar a bola na rede Que é o propósito dele No rumo estrelato E é o que vocês gostam de ver também É jogadas Dribbles Finalizações certas E golaço do Lucas Lopes E não Tá diferente galera Que gol hein Vocês viram lá O domínio dele Em cima da linha Que Dominada E que Concentração dele De fazer a sua bela jogada E o belo gol E aqui vem O time do Elche Tentando Vem eles Foi falta Galera Falta do Atlético de Madrid Ali na defesa Vem eles Na cobrança A bola Passou muito perto Agora galera Da mota Galera O jogador da mota Tentou Uma finalização De falta E aí Vem eles de novo Os homens Vem aí Defesaça do goleiro Que defesa do goleiro Aqui do Atlético de Madrid Não sei nem quem é Esse goleiro ainda Não cheguei nem a reparar ainda Mas Vem esse canteio aqui Dá a mota na bola Vem ele Bola Na grande área Do Atlético de Madrid E afasta Dali Lucas Lopes Recupera Faz a jogada Boa Pro Ibrahimovic E aí Terminou Galera Terminou Primeiro tempo Olha aí Galera Três chutes Do Elche Um no gol Sete Do Atlético E cinco No alvo Galera E aí Vamos Tomar a iniciativa Aqui do segundo tempo Bola rolando Já está valendo aqui E O time do Atlético de Madrid Vai pressionando Mas Primeiro aqui Já vem eles E o chute Os caras gostam de arriscar Eles não Não tem medo Eles não tem Não tem essa E vem aqui Atlético de Madrid Bolão Pro Lucas Lopes Pode fazer o passe Boa Fez uma bela abertura Aqui Vem Atlético de Madrid Esse canteio E aí Quem vai cobrar É ele Vem aqui Vamos ver Tá fazendo Três Toque pra dentro Vamos ver Quem é que chega ali Tem o Ibra lá Preparado Vem Ibra E meu vídeo Tentou uma bike Ali Um vôlei Ele não deu muito certo Bola pro Lucas Lopes De novo Mandou lá Na grande área Não tinha ninguém Lá galera Vem Atlético de Madrid Aqui Recupera Lucas Lopes Nossa Que driblaço Aí vem ele Carregando Passou de um ali Como se não tivesse Ninguém Pra bater pro gol 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 Mais um dele Quatro gols Na partida E que jogadaça dele E a finalização precisa Não foi nem tanto no canto Mas foi suficiente Pra fazer o gol Meio prensado ali O gureiro nem esperava Esse chute E Vai tratando De colocar a bola No fundo da rede E não tá nem aí É gol É gol E vamos na frente Do Welsh Aqui E vai Aqui na saída de bola Do Welsh O Welsh Joga Não sei nem a formação Direita aqui Do Welsh Mas vem Lucas Mas vem Lucas aqui Domina Sai na frente E quem sabe Agora vai fazer Tribua O goleiro Catou Deixou todo mundo Que golaço Galera Gol Desse jeito eu vou cansar E que golaço Do Lucas Lopes Aqui galera Belo gol dele Que jogadaça Tá fazendo bonito Galera O homem tá jogando Muito bonito aqui No Atlético de Madrid Mudou completamente Aqui a forma de jogar No Atlético de Madrid Mudou seu repertório Mudou a forma de jogar Voltou aquele futebol Bonito dele E ele tá jogando Demais Demais 5x1 aqui 5x1 aqui galera Eita nós E lá vem eles Tentou um carrinho Não deu muito certo Vai uma pedrada Pro gol Que golaço Aqui agora Do time Do Welsh Ih Que golaço Do Welsh galera Que golaço Que pedrada Aqui Bateram travessão É gol bonito Bateram travessão É golaço Por favor Aceita aí Aceita Que golaço Aqui do Welsh Que tijolada E vai E vai aqui Então na saída de bola Ela fazendo uma gracinha Ali né Rapaz Que isso Tá com moral E vem aqui Jogar Daça aqui Do Lucas Lopes E perdeu Quase que passou Vai acabar Vai acabar o jogo E termina a partida 5x2 aqui Não deu nem graça Ter brincado lá Logo os caras fizeram outro Mas Tratou de meter 5 gols aqui no Welsh Que não é brincadeira 5 gols do cara 5 gols do cara Tá jogando muita bola Tá com moral Tá com espírito de vitória E aí Vamos já Tá enfrentando aqui Já o Barcelona Galera Vamos tá enfrentando O Barcelona Lembrando que hoje É duas partidas Galera Como está fazendo aqui Hoje Vamos tá Deixando essa partida Essas partidas Mais complexas Pra vocês Acompanhar melhor O Lucas Lopes Até porque galera É muito gol né Aí não tem como Ficar cortando muito É muito gol galera O Lucas Lopes tá fazendo Aqui fez né Fez muito gol Aqui não sei O que vai acontecer E aqui já 12 gols na frente Aqui 12 gols E o segundo Tem 5 Messi Cristiano Ronaldo Kennedy Olha o Kennedy Rapaz Kennedy no Getafe Aqui E não vamos saber Bola rolando Tá Valendo aqui Contra o Barcelona E Já tô reparando galera Já tô reparando A retranca Do Barcelona Aqui Já tô reparando A retranca Do Barcelona Galera Todo mundo atrás Saída de bola Complicada Aqui Lá vem Lá vem ele Pode fazer Pra fora É tanto jogador Que eles se complicam E aí Lá vem Lucas Aqui Mete aquele passo Pra ele Aqui Lá vem ele Carregando Nossa Pulou de um carrinho Que isso Cara Vai fazer Um chute Aceitou O goleirão Gol Aceita Goleiro Aceita Aceita O goleirão Do Barcelona Mas a jogada Foi insana Galera A jogada Foi insana Ó E aí Pá Tá lá O goleirão Aceitou É gol Mesmo assim E o Barcelona Em nove minutos Já sai atrás Do resultado Aqui O Atlético de Madrid Eu acho muito bom Estou gostando Demais De jogar nesse time É um time Que procura muito Os parceiros De frente Que é os atacantes De frente Até porque São dois atacantes Os meio campistas São quatro Meio campistas Os dois laterais Direito e esquerdo São bem mais avançados Então preenche bem Os ataques Os dois atacantes Reforça muito eles E ajuda Ajuda muito bem E aí Vem aqui O Atlético Bola no Lucas Lopes De novo É o que eu falei É meio campista Mas bola nos atacantes É direto Direto Aí vem ele aqui Lucas Lopes carregando Tentou ali Um carrinho Não deu muito certo Nele Nossa senhora Que driblaço Que driblaço Vai fazer o gol Passa Muito perto De fazer um gol Histórico Não ele Mas De tá aqui Quase De tá Quase 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 Tu fez um golaço Mas olha esse drible Total aqui do Atlético de Madrid Vem Messi Não deu ali Já recupera Já bola no Lucas Lopes Aqui Bola nele É perigo de gol Bola nele É perigo de gol Aí vem ele Drible muito rápido Drible insano Aí vem ele Marcação Marcação já ficou Para trás Que golaço Gol E Que golaça Aqui do Lucas Lopes Contra o Barcelona Essa não deu Essa não deu goleirão Pelo amor de Deus Goleirão Essa não Dava por aí De jeito nenhum Era somente olhar Ele ainda tentou Para sair na foto Essa bola Não vai goleirão Essa bola aí Não dá para ir Não tem goleiro Que vai nessa bola E não Que Golaço Aqui do Lucas Lopes Que golaço E aí Bola aqui Já na iniciativa De meio de campo Resultado Péssimo Para o Barcelona Que está lá em cima Né galera Estava em primeiro Que nada Vamos der Os caras lá de cima E Tratamento subiu Olha o Cristiano Ronaldo Aí galera É aquele Cristiano Ronaldo É aquele Cristiano Ronaldo De 21 A 22 anos Esse pet Aqui tem ele Eu acho Que o outro Já aposentou Que era o mais velho E aí já Ressurgiu Um novo Cristiano Ronaldo E é isso Olha Vocês viram ali A finalização do Barcelona Barcelona Galera Joga numa retranca Olha ali Na saída de bola Eu não entendo É mais 4 5 6 Atacante Que ele joga Galera Porque ele joga Com os dois volantes De meio campo Muito recuado Mas não quero saber Não Vem Lucas Lopes Aqui Já driblando E aí Vem ele Eu quero É cuidar De fazer gol Vai Um chute Na trave Foi gol Ou não foi Foi Gol E é do Atlético De Madrid De novo De novo A jogadaça dele Tá jogando Não Ele Tá jogando não Galera Tá dando uma aula De futebol De drible De jogadas Geniais Tá dando uma aula Aqui nessa série Nesse campeonato Mostrou Porque veio Mas olha Não tá impedido Não hein Tá impedido Não Porque demorou Assim hein Galera Por que demorou Assim Se ele faz Esse gol Um passe De letra Ali Pra tirar Olha a saída De meio De campo Deles Galera É Tanto jogador Que eles Complicam A saída Eu não entendo O Barcelona Não vai sair Nem com 10 chutes Na partida E vem Ibrahimovic Bolão na frente Aqui Agora o Lucas Lopes Vem Dribou O goleiro Que lindo O lance Vai fazer O golaço Gol Mais um dele O triplete De novo Eita Barcelona Mais um gol Aqui do Atlético De Madrid E Nossa O goleiro Caiu ali Igual Igual Sei lá Ó Eita Goleirão O Lucas Lopes Não perdoa Ele Não perdoa E aí 4 0 Em cima Do Barcelona Galera Vem aqui A saída De bola Aquela saída Complicada Deles Aí vem aqui Bolão Na frente Pro Lucas Lopes Driblou ali Já deixou No chão Vem ele Eu falei Que ele não Perdoa Gol Boa 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 garoto Mais um dele Aqui guardando Eita Que essa zaga Tá sofrendo Com ele Nossa senhora Que gol Tirou Botou no cantinho E Tá lá Mais um dele Galera E aí Vamos Que vamos Tá na peia E tá na peia Mesmo O Barcelona Aqui com essa retranca Não faz nada Não consegue jogar Lá na frente Não Não mudou A forma De jogar Tá feio Esse Barcelona Na moral Aí vem Lucas Lopes Aqui Carregando Mais Não Já chega Homem Aí vem ele Senão eu não dou conta De narrar o resto Vem ele aqui Carregando Não quer nem saber Vai o chute O goleirão Pegou E já os 82 Vai acabar o jogo Aqui galera Vai acabar o jogo Vem Lucas Lopes Tentando a pressão Consegue recuperar Tá jogando Muita bola E Terminou a partida Já focou Ali no Cristiano Ronaldo Ali o tal Messi Na versão Mais velha dele Ali o jogador Se complementando E Galera Não foi um jogo Viu Foi um show Do Lucas Lopes Aqui Olha aqui Essa jogada Foi um show Um show Do Lucas Lopes Nesse episódio Uma aula De maestria Maestro O cara é um maestro Do futebol Pelo amor de Deus E jogou muita bola Nesse episódio Aqui Merece Um 10 10 10 galera E aí galera O Osasuna É o nosso próximo Adversário E nós estamos Em segundo lugar Já galera Derrubando o Barcelona Eita Real Madrid Que o nó Que eu te pegar Pegar o Real Madrid Vocês vai ver Só E no ranking Galera Nós estamos Lá embaixo Primeiro é o Baio de Munique É galera O Baio de Munique É o primeiro do ranking E mandou proposta Para nós Mas meu propósito Não é ir para clube Que está lá em cima É levar o clube Lá em cima Né galera E aí Vamos ficando Por aqui Com esse episódio Curto né galera Duas partidas Mas está bom Está bom demais No próximo Eu creio Que vamos estar Trazendo mais partida E Aquele agradecimento Fiquem todos Com Deus E até o próximo episódio Tchau